O final da Hora do Inferno é uma conquista muito grande, né? De todo o sofrimento que você passou, eles viram que eles conseguiram quebrar uma barreira muito grande. Após a Hora do Inferno, eles se fardam. São duas fardas diferentes, porque o que a gente quer ensinar é ferramentas diferentes para resultados diferentes. Por que a gente não atira assim? Isso aqui é só em filme. A postura é fechada. E a arma de vocês agora vai ser outra, tá? Eu quero lápis e caneta. Então, durante o treinamento de patrulha, o 27, ele passou mal. Muito mal. Não tem nada! Cuidado, muito chalesto, carona! Abertura 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 Ferir princípio para a gente aqui é algo que é inadmissível. Eles foram advertidos que se passassem do limite da verbalização, da discussão normal, entrassem via de fato, eles seriam desligados. Isso em qualquer coisa de operações especiais no mundo, isso é normal porque a gente está trabalhando exatamente isso, esse princípio, o princípio de você controlar suas emoções diante da diversidade. Não, não, não. Diga assim com seu pinto e me dá meu chaleco. Calma, calma. Vai ser resolvido, calma. Calma. Ele é um pinto chero, esse é meu chaleco. Se eles passarem desse limite, eles vão ser desligados ou a gente vai sentar para reunir, para conversar sobre qual é a atitude a ser tomada. Não é broma. A mim não é broma. Porque não tem um pinto malvores. Não, não é broma. Não dá um pinto chaleco, cabrô. É. Eu já tenho um chaleco, guey. Mi dor. Ou... Não dá um pinto chaleco, guey. É. Eu já tenho um chaleco, guey. Eu já tenho um pinto chaleco, guey. Então, e se eles inventarem de caírem na porrada, É desligamento, não tem jeito. E eu tava fazendo a colocação desse material aqui no colete, né, e pedi o dele. Aí ele me entregou, depois eu dei pra ele, aí fiquei lá, também tava falando algumas coisas ali assim, mas tava falando pro pessoal aqui, e aí acabou que depois eu fui perguntar pra ele, que já tava na hora da gente subir, eu fui perguntar pra ele sobre o colete dele. E aí acabou que gerou todo esse estresse, essa confusão aí. Tá bom, mas o turnão só. Vocês ainda vão ter que falar, vão ter que olhar uma na cara do outro. Vai continuar os tempos. Chega, me permite. Por favor. Trinta. Uma hora tá... Você precisa saber disso. Como uma... Trinta. Vou te falar uma coisa agora, como membro desse tipo. Não é só ele que tá irritado com você. Eu tô irritado com você, vários outros não irritados com você. Você é meu amigo. Só que eu tô irritado com você, eu falei hoje de manhã, eu vou comer seu filho. Enquarei. Essa conduta tá errada, você tá brincando muito. Eu tô desde de manhã. Olha o que aconteceu com ele. Não é só com ele. Você tem que evitar brincadeiras fora de horário. Nós estamos aqui para recuperar, perder, alimentação, hidratação e não ficar. Eu sei que é a forma que você consegue se renovar. Mas cuidado, que os outros não entendem. E podem ficar gentil. Os outros estão ficando gentil. Os outros gostam de você. Mas esse lado, você não vai dando. Por bem, por bem. Por bem. Briga entre alunos. Todos desgastados. Estressados. Fisicamente, mentalmente. O que acontece? Qualquer coisa é motivo de conflito. Como eles não podem descontar na equipe de instrução que tá amassando eles, eles descontam um no outro. É um clima totalmente normal. A gente só tem que controlar pra não ter aquele finalmente. Um cair dentro do outro. Estou estranho, meu filho, quando tens uma ideia. Tenho um chingo de hambre. Tenho um chingo de sonho. Se me explicou. E esse pendejo me disse que me ia ajudar a me ajudar a me dar bem o chaleco. Escúchame. Escúchame, por favor. E vou e lhe pedo o meu chaleco porque tu me dices que já nos temos que ir. E me sale com suas mamadas. Não estou para isso, desculpame. Não estou para isso. Não estou para bromas. A mim me vale a ver quem seja. Não entende? Estou a ser um equipe. Tu és o líder. Não permitas isso, cabrão. Neta, te digo de coração. Tu és o líder. Não permitas que nenhum pendejo nos quiera ver a cara a nós, os mexicanos. São mamadas. Não se burlen de mim e de meus companheiros. Tenta falar com o Zero Meia para acalmar, para conversar com eles. Eles estão calmos. Eles entenderam? Eles entenderam o que aconteceu. Eles entenderam. Entendeste? Sim. O que é o problema? Comunicação. Eles entenderam. Então, é uma questão de ajuste. Esse curso até o momento me ensinou a valorar a comida, o sonho, porque às vezes eu duermo muito bem em casa. Por ver a televisão, aqui me moro por uma hora de sonho. E aí, já que eu tenho, eu não o faço, sabe? Sim. Então... Se acalma, respira. Eu me parti sua mãe porque... Calma. Está bem? Tá? Respira. Respira. Respira fundo. Eu confio em ti. E onde está minha confiança está meu coração. Você me entende? Isso. Então, o que fizeste não é de meu agrado, porque você não sabe o que eu passei anos atrás. Você me entende? E eu há anos me juré que ninguém me iria respeitar. Você me entende? Isso é o que você não sabe. Ahorita, na cama, eu estava chorando. Não estava dormindo. Sei que é parte do processo. Mas, você me equivocou a pessoa. Se você quiser me amizade, aqui está. Pede desculpa. Só isso. Pede desculpa. Isso aqui é a minha amizade, aqui está. Só pede desculpa, irmão. Não dá desculpa. Não inventa histórias. Só desculpa. Você fala pra ele que eu realmente peço desculpa pra ele. E vai ser a amizade de um brasileiro e um mexicano aqui. E esse tipo de situação não vai acontecer. Foi apenas um contratempo do curso. Compreendo? Sim. Todos em condições? Pronto? Desculpa. Desculpa. Ô, 12. O seu banquinho quebrou? 12. Seu novo banquinho. Vai bom? Bom, bom e bem? E aí? Prazer. 06, vem pra cá. 02, vem pra cá. Aqui. A cá e a cá. Passa xerifado. Aluno 02, eu, aluno 06, xerife do primeiro curso CEO Black Ops deste turno de malditos. Onde metade já ficou para trás, a outra metade pensa em desistir. Mas vamos continuar até o final. Passa xerifado para você, nesse momento. Para o aluno 02. Uma merda, uma merda. Só para registrar aí. Fala. Eu, aluno 02, xerife do primeiro curso CEO Black Ops, cara. CEO Black Ops. Assumo xerifado. Assumo xerifado. Do primeiro curso. Do primeiro curso. Especial Operacional Liderança. Especial Operacional Liderança. Inventa essa porra agora. Vai pra lá, 06. Senhores, hoje eu vou apresentar a vocês o Guilherme. Bom dia, pessoal. Bom dia. É bom dia ou boa noite ainda para vocês? Bom dia. Bom dia. Estou dormindo um pouquinho, né? Sim, senhor. Me chamo Guilherme, eu tenho 39 anos. Sou do Espírito Santo, uma cidade chamada Vila Velha. O que portou bem, ele hoje possui cinco postos de gasolina na mesma cidade de Vila Velha. Foi fundado em 1987 por dois irmãos. Anos depois, a sociedade foi desfeita e cada um seguiu o seu caminho daquilo que pensava para o negócio. O que mais me interessa em fazer parte desse grupo, desse programa, com o Instituto 26, com o CEO Black Ops, é poder fazer parte da vida das pessoas. De extrair o melhor que elas têm para dar para as empresas, para o trabalho, para a vida e para a sua própria vida. Porque se conhecer é viver em paz. Engraçado que a gente veio falar de cultura nas empresas e aqui temos culturas de países diferentes, né? Quando você fala de cultura numa empresa, não tem como você esquecer que tem pessoas com culturas diferentes naquela empresa. E esse é o maior desafio de você criar um comportamento uniforme sem perder a essência de cada um, que a essência de cada um é muito importante para o negócio, né? Para quem tu trabalha? Para um empresário. Ou seja, eu trabalho no meu governo, mas eu sou um bom amigo de Alias. Para você. E eu também. Para quem tu trabalha? Para um nome. As pessoas têm a mentalidade de que elas trabalham para as outras, só que elas trabalham para si, para realizar sonhos. A empresa tem que ser vista como algo que leva você da onde você está até onde você quer chegar. A empresa precisa de uma cultura vertical, onde o funcionário entre por aqui, nunca por aqui, só em raras exceções. Porque aí eu pego o frentista e transformo ele num líder até ele chegar no CEO. Isso cria desejo, expectativa de vida melhorar. Se eu contrato gente de fora para cargos de liderança, eu desanimo quem está embaixo. A fase técnica é a hora que a gente vai pegar os alunos que venceram o inferno, que atravessaram o inferno e nós vamos começar a lapidar, ensinando a metodologia tanto da inovaível quanto do Instituto. A gente vai criar várias dinâmicas, já com foco agora em liderança, autoliderança, trabalho em equipe, inteligência emocional, a gente vai pegar tudo, gerenciamento de crise e vai criar oficinas para que eles aprendam processos. Eu penso que o nosso papel aqui não será cumprido com eficácia se não definimos que a cultura. E eu busquei uma definição que diz o seguinte, a cultura de uma empresa refere-se ao conjunto de valores, normas, crenças e práticas que moldam a maneira como os funcionários interagem, tomam decisão e realizam suas atividades. Então a cultura não é disciplina, a cultura é o jeito de ser. Por isso que na nossa empresa a gente não vai ter o atendimento autobem, é o jeito de atender autobem. Tudo de pé ou dois? Uma salva de palmas para o Guilherme. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas apresentações na minha vida profissional, mas essa aqui eu posso dizer que foi a mais impactante porque os alunos estão sob efeito da falta, né? A escassez de sono, a escassez de alimentação, mas as pessoas estavam muito atentas, mesmo estando nessas condições aí que eu citei. O zero é meu, o resto é nosso! Vamos! Um, dois, três, quatro, cinco, dois! Nós começamos com um trabalho específico, né, de mobilidade, resistência e força, né? Logo depois a gente fez um trabalho voltado, simulando uma arena de stress fire, tá? Com técnica e tática de combate junto com a parte física deles. Vamos! 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 Acelera, 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 acelera! Vai, vai... Zoe, cê, 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 cê... A vai... Vamos! A parte do toros ali fazendo abdominal foi uma parte que gestionamos... tanto que a gente colocou os nossos gestores com o sino ali, para poder fazer, testar essa parte de resistência dele e fazer e ver uma forma de alguém desistir. Os senhores perceberam que eles não quiseram desistir, fizeram o trabalho bem feito. Logo em seguida a gente entrou nessa parte tática, junto com a parte física, para também testar e ver como que eles estão agindo em campo. Quero! Um, dois, três, quatro, cinco! Vamos embora! Não está lento, não está lento! Conta, conta caralho! Estou vivo! Quatro, cinco! Fica os dois! Fala amigo! Fala amigo! Fala amigo! Aperta! Música 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 O que eu observo foi que eles se colocam muito duros, muito tensos, isso te faz lento. Eu estou rígido. Vou ao counter. Rígido, dois, três. Mais rápido. Mais rápido. Agora, se ele sabe dar o codo, imagina-te. Aí, aí, aí! E aí, aí aí, aí. Lua se fode... Aí se torna lá. Tá de frente. Isso me explicou. E手 chutou. Mohamed Ali, conhece a Mohamed Ali? Sim, claro. Um sempre lutava já... Era como o acerto, vivemos as cordas, que estão todas? Era modelo acerto, e foi. É assim, um latido. Viu como Andrés masvaçou o o maestro? Isso é o que devem fazer no espalho. Correção gera perfeição. Aquela dor ali, aquela coisa toda ruim, repetindo, cansaço e tal, está gerando o que? Um grupo forte. Então a linguagem falada já está sendo o segundo plano, já não é mais uma barreira. Porque na dor, cara, na dor todo mundo cresce, todo mundo cresce, cresce junto. A gente entende que alguns brasileiros que estão no curso, eles não são militares, nunca tiveram passagem pelas forças armadas, mas todos eles têm um conhecimento de como funcionam as normas de segurança no Brasil. E as normas de segurança no México são diferentes. Lula, você vai exportar uma pistola de forma velada e ostensiva, para você passar desapercebido. Se eu botar a minha pistola aqui, ela vai ficar o quê? Visível. Qual o sentido de eu deixar a minha pistola visível? Para assustar. Não. A pistola está aqui. Está visível. Então, aqui eu ponho a minha arma quando eu quero me fazer ostensivo, me fazer presente. Compreende? Intimidade. Intimidade. Intimidade também. Aqui. Se eu estivesse aqui com ele, conversando, podia passar, não ia ver minha arma e ia me render. Qual é a melhor forma de sacar uma arma velada? Eu vou sair e vocês continuam. Isso aí. Isso aí. Afasta mais um do outro. Isso aqui, ó. Ó. Todo mundo pronto? Vai executar. Vamos lá na cadeirinha. Isso aí. Bora. Bora, bora, bora. Um pouco não aguenta. Vamos lá na cadeira. Vamos lá na cadeira. Vamos lá na cadeira. Não, não. Por favor. Ah. Como é que é? Aqui, ó. Ó. Eu vou... Ou... Chega mais braço pra cá, ó. Ó. Não, não. Não. Ó. Um. Ok. Vai. Não, por favor, não. Não, não, por favor, não, não, não. Devagar. Isso. Aí, ó. Ó. Isso. Agora, eu vou tirar a faca dele. Eu vou fazer isso aqui, ó. 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 O pessoal da filmagem, tá? Isso aqui é uma... É um... É um... É um... Sim, certo. É um... Não é só, tá? Tá bom? É um... Ó. 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 Rápido! Ó. Eu quero ser mal com ele. Eu vou quebrar os dedos dele. É... Porque o dedo dele vai estar... Aqui, ó. Ó. Olha o dedo dele aqui dentro, é o perigo iminente aqui ó, um, tá, aí tiro e domino ele, tá, a gente prende ele. Atenção, sentido! Descansar, fora de forma, marcha! Tiveram aquele básico, não foi nada avançado, é um básico inicial que é feito para todo mundo. Então, eu falei, calma que vocês vão ter a aula principal para vocês verem qual momento tudo isso vai ser empregado. Tiveram. Tiveram. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como a gente ainda não tinha colocado nenhum mexicano e esse cara tem se mostrado uma rocha, a gente vai colocar ele um pouco para gerar aí a confusão, dificuldade de se comunicar, para a gente ver se eles conseguem se organizar, se ajudar. Porque a ideia é essa, é causar bastante confusão para que eles se organizem. Quanto mais difícil ficar, mais unidos eles têm que estar. Então a ideia é causar esse desconforto noturno. A tomar instância, eu, desmontar a mochila, eu, da mochila. Apresenta o turno com alteração para o instrutor. Eu, aluno número 12, do primeiro curso de SOMLAF, presento com alteração do grupo. Vai sentado, Tiriti. Primeiramente, bom dia, senhores. Bom dia, senhor. É uma satisfação imensa estar participando aqui desse momento com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Pedro e represento a Mito. Mito no Fintech, em meio de pagamentos, que visam levar benefícios, não somente para a empresa, como também para os colaboradores que estão lá na ponta. Tirando a burocracia desses bancos baixos e tradicionais, precisamos fazer mais agilidade, automação e praticidade, centralizando tudo em uma plataforma. Na questão dos pagamentos, benefícios, tais como seguro, plano de saúde, várias refeições, tudo isso, em uma plataforma só. Unificando o trabalho do financeiro com o seu RH. Hoje em dia, uma das maiores dores que as empresas têm é a dificuldade em estar pagando os seus colaboradores, quebrando o fluxo de caixa e, dentre outros, vários pormenores que acontecem que a Mito chegou para trazer essa solução. Infelizmente, a realidade de grande parte da nossa população está com o nome negativado. Ele chega no banco tradicional hoje em dia e, se porventura ele estiver com o nome negativado, imediatamente ele vai ter negado toda e qualquer situação de crédito que ele possa crer ali. Já na Mito, desde que ele tenha vínculo com a empresa, por mais que ele esteja negativado, ele vai ter acesso a esses créditos. Desde créditos consignados, adiantamento salarial, vai ter tudo disponível para ele, na palma da mão dele. Pelo simples toque no celular, ele consegue estar fazendo, simulando e contratando esses benefícios lá. A diferença entre ser alunista e palestrantes sobre a Mito, são dois polos bem extremos. Confesso que até deu um pouco de nervosismo e queria estar na posição deles também, mas foi uma experiência bem bacana. Não somente como aluno, como também sendo palestrante ali, explicando um pouco, porque acredito que agregou valor. Não só para mim, como para eles e para todo mundo que vai estar assistindo isso aqui também. Não posso escolher? Pode, pode sim escolher. Não quer porra nenhuma, enxerir. Mas aí, porra, deixa aí, deixa aí. Não mexe não, continua sentado. Continua sentado. Continua ele. Tem aquele seguro de vida obrigatório. Tem aquele seguro de vida... Tá muito mole isso aqui, tá muito mole. Vamos aí, vamos deixar eles mais padrões. A gente consegue estar votando cashback para a empresa. As taxas menores pelos colaboradores. Se a gente para do empresário, a gente consegue estar votando cashback para a empresa. Se não fizer, vamos alocando para ver aquela... Vamos lá. available. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Meu nome é Felipe, sou enfermeiro desde 1999, sou especialista em terapia intensiva, sou especialista também em urgência e emergência, trabalho desde 1999, como eu já disse, no meio inter-hospitalar, no meio extra-hospitalar e atualmente sou capitão enfermeiro da Polícia Militar. Vamos lá, então o que a gente faz nas extremidades? A gente aplica o torniquete, né? É um aparelho de constrição externa temporária que faz oclusão de veias e artérias com o objetivo de evitar a exossanguinação do paciente. Essa exossanguinação do paciente é a perda total de sangue dele. É, o APH tático é o atendimento para o hospitalar numa área deflagrada, numa área de conflito, que o leigo vai aprender a entrar nessa área e sair dessa área e fazer o procedimento certo na hora certa. Qualquer instrução de APH, tanto tático como civil, como paisano, é uma experiência de vida, né? De repente você pode usar isso aí em casa ou num filho, um filho, pô, cortou o braço numa janela de vidro, ou a sua esposa cortou o dedo com a faca, ou cortou uma artéria sem querer, o que que acontece? Você vai aprender a fazer esse controle de sangramento dentro de casa. Aqui, ó, entra com o braço aqui embaixo do seu braço dele, você entra aqui e você entra aqui. Pronto, aí, fez o X, agora vai. Boa! Viu como é que fica na garrafa? Sim! Vamos lá, gente, agora vocês aprenderam técnica de arrasto. Agora, passou a técnica de arrasto, a gente vai passar agora pra próxima fase, a gente vai aprender a tratar a vítima. Qual protocolo que a gente usa? O march. Alguma dúvida na técnica de arrasto? Não, senhor. Vamos, primeiro. Vem aqui. E essa distância, mais ou menos, aqui, ó, tinha um palminho aqui, aqui, puxou pra cara. E aqui, eu vou fazer isso, entendeu? Depois eu vou explicar o porquê. Vamos lá de novo, aqui, gente. Vamos lá. Bota a cara aqui, ó. Aqui, ó. Um, dois. Não. Paga dez aí, bora. Aqui. Bora, dois, dois. É. Tá todo mundo doendo. Tá todo mundo doendo. Caralho do mundo do caralho. Vai todo mundo doendo. Bora, bota, hein? Bora, Bota. Bota, cês. Foi o zéu. Ai! Os caras são bravos até. Um pedido. Tá caramba! Caralho! Bora! Que que é isso? Vamos pra cá! Tá pensando no caralho! Pode não, porra! Tô mandando mais, porra! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Viva a porta, caminhão! Viva a porta, caminhão! Vamos à disposição! Vamos à disposição! O velome vai se abrir! O velome vai se abrir! E meu paraquedas eu vou conduzir! E meu paraquedas eu vou conduzir! Tá bom, Trita! Tá bom, Trita! Tá bom! Chega, 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 chega! Mas eu mandei parar de correr, eu falei chegar de contar! Vira pra cá! Vira pra cá! Todo mundo vira pra cá! Correndo, TTT! Quem mandou parar de correr? Tá cansado? Tá cansado? Emagreceu, né cara? Sem vergonha! Tá bom, para de correr! Chega, 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 chega! Bora! Senta aí! Cambada de nojento! Tô com um ódio de vocês! Agora nessa fase, na fase técnica, né? Vocês estão tendo vários níveis de conhecimentos. Tiveram alguma coisa de empreendedorismo, falaram com o pessoal da Mito hoje. O 26 vem trazendo nossa metodologia aí pra vocês todos os dias, né? Um pedacinho dela. E eu quero bater com vocês sobre orientação e navegação terrestre. Comecei nisso na Marinha em 1999. Eu era orientador de competição e ficava destacado no CEFAM. Fui destacado no Batalhão de Entoneleiro. E gostava muito de fazer isso. Foi algo que eu me identifiquei. Saí da Marinha, não utilizei mais isso, mas o conhecimento ficou guardado aqui. E depois que eu comecei aqui no Instituto 2630, a gente começou a trabalhar. Eu criei essa ferramenta pra gente trabalhar outros, os atributos que nós criamos aqui dentro da metodologia. Essa instrução, ela é de navegação terrestre, né? Orientação, propriamente dita. Nós falamos muito sobre como se conduzir no terreno, né? Como a gente tá fazendo o curso. E esse curso, ele representa um pouco da nossa vida de operações especiais. Mas ele é aliado à vida pessoal. Ele é um curso onde a gente vai trabalhar alguns atributos da metodologia que a gente criou. Então, eu vou aliar a orientação e navegação com o segundo pilar da nossa metodologia. Que é aquele que tá ali atrás, né? Que fala sobre objetivo, fala sobre estratégia, crença, fala sobre ação, fala sobre inteligência e controle emocional, 360 e flexibilidade. Como eu disse pra vocês, a gente não vai conseguir esgotar. Mas eu tenho certeza que ao final dessa aula, nós vamos conseguir navegar através de carta, bússola, alinhado, pra achar pontos no terreno. A orientação navegação, ela serve pra você saber aonde você se encontra no terreno, utilizando um meio que é a carta de navegação. E nós, operações especiais, de uma forma geral, a gente não para, cara. Porque você sabe que a qualquer momento você pode ser acionado. E se você for acionado e for colocado em xeque e não tiver uma habilidade pra poder corresponder aquilo que você realmente representa, você é um péssimo profissional. Então, nós somos forjados exatamente pra poder desenvolver a habilidade de reconhecer em qualquer ambiente os pontos nítidos no terreno. Reconhecer em qualquer ambiente a entrada e saída. Reconhecer em qualquer ambiente como é que eu posso fazer pra poder não ficar perdido e nem ficar preso. Reconhecer em qualquer ambiente. Estou rindo! É correndo, não entrando não, porra! Aqui a gente está no clube de tiros de Petrópolis, é um ambiente totalmente controlado. A gente existe desde 1948, eles vão entender hoje as regras de segurança, as regras de manuseio, como é que eles devem conduzir um equipamento com toda a segurança e destreza possível. No momento que eu vou fazer o disparo, o primeiro disparo dessa arma, eu tenho visto que eu vou atrever seis quilos de força e os posteriores, um quilo e meio de força. Quantos alvos abatidos? Oito. Oito. Então todos vocês morreram. Oito. 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 Obrigado.